Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o cartão de crédito Atacadão. Ele é uma ótima escolha para economizar e fazer compras na rede de atacado. Para conhecer esse e muitos outros benefícios, acompanhe a gente no vídeo de hoje. Ele é o único aceito na rede Atacadão, mas pode ser usado em todos os estabelecimentos que possuem a bandeira Mastercard. E para você que gosta de acompanhar de perto todos os gastos, o aplicativo do cartão é uma excelente escolha. Além disso, você conta com muito mais prazo e pode escolher entre várias opções de data de vencimento da fatura. Mas não se esqueça, para aproveitar todos os benefícios desse cartão, você precisa pagar uma taxa de anuidade. E para solicitar esse cartão, como que faz? No próprio site do Atacadão, você vai preencher um formulário com algumas informações pessoais. Depois disso, é só esperar o tempo de análise para saber se você foi aprovado ou não. Bom, para você que faz compras com frequência na rede Atacadão, já deu para perceber que esse pode ser o cartão ideal para você. Não se esqueça de aproveitar todos esses benefícios e manter a sua fatura sempre em dia. E se você ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que a gente descomplica para você. Afinal, nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto